Vestidos de festa, eu amo essa loja Porque ela tem plus size E ela já mostra o preço logo de cara A gente nem tem que ter o trabalho de ficar perguntando pra vendedora Aqui já tem o preço do atacado e do varejo E tem vestido plus size, viu gente? Tem No final do vídeo eu vou mostrar o cartão Que tem telefone, endereço, Instagram Queridas seguidoras, assistam alguns anúncios Pra me ajudar a ter renda no YouTube E continuar com esse trabalho maravilhoso Aqui no Brás Que eu amo fazer e pretendo continuar Só dependo de vocês assistirem um pouco Das propagandas, dos anúncios Que aparecem nos vídeos Se você não é inscrita ainda, se inscreva Eu tô postando muitos vídeos O YouTube, ele não notifica todos os vídeos Então entre no canal diariamente, lá na seção de vídeos Pra vocês verem o que eu estou postando todos os dias Muita, muita coisa E pretendo continuar em janeiro, fevereiro, março, 2023 inteirinho É só vocês me ajudarem Assistindo um pouquinho dos anúncios Olha o vermelho Comente, gente Nem que seja um coraçãozinho Um emoji Isso já ajuda a alavancar o canal Dê like, também ajuda muito O like ajuda muito Eu nunca pedi, né, gente? Agora que eu comecei a pedir Por quê? Porque eu tô fazendo esses vídeos gratuitos Então, pra mim continuar fazendo Assim, indo passeando pelo Brás Tudo que eu acho lindo, maravilhoso E que interessa a vocês Eu vou filmar Só que eu não ganho nada da loja, né? Então, eu dependo de vocês Pra alavancar o canal Pro canal crescer Que vocês se inscrevam Dê like, comente E dependo Em termos financeiros Pra mim ter salário Dependo que vocês assistam um pouquinho dos anúncios Então, inteiramente Dependendo de vocês Tem muitas cores, tá? Vou mostrar o cartão agora Endereço Telefone Instagram Beijos Até o próximo